Dá um senso? Dá um senso? Ya, ya, bro! Ô, Neuzo! Ya, ya, tô chegando, bro! Neuzo! Tô chegando! Estamos atrasados? Ah, dois segundos só, dois segundos. Neuzo! Assim já chegou. Mas esse bem em casa, esse? Não gosto desse teu amigo. Sempre que você sai com ele, não tem hora pra voltar. Ah, eu tô farta disso! Mas qual é o problema? DJ Neuzo, onde é que? Dama do meu brado Não fala comigo sempre que vou pra lá, me olha feio Me olha com aquela cara do tipo, o gajo já veio Sempre que o meu brado for aprontar, o culpado sou eu Ela diz que o dama é bom, mas quando sai comigo fica gaturo Tipo, sou eu que lhe mando pra pegar os mais sobrinhos, bateram Mas eu gostou lá se bater os fumos Tipo, daquela vez que ela engravidou Lá fora fui eu que lhe mandei Meu amigo tem muitas damas, a cunha diz que eu é que lhe ensinei Para cunha nós é que somos bandidos Nós é que estamos a desencaminhar o seu marido Só não falamos nada porque ela é nosso amigo Nós é que sabemos o que vemos ao vivo Se eu pudesse te contaria Que o teu marido é que é o nosso boss Ele é que nos manda pra ligar A fingir que é do trabalho A seguir lavamos nós Pida cigarravas de vodka Uma vida é uma vida crônica Entre marias e Mónicas Perigos e vidas sinfônicas Para cunha nós somos bandidos E o marido dela é santo O marido dela é boa pessoa Não somos gatunos e tanto Se ela soubesse Que na verdade Uma influência é o marido Se ela soubesse Que o marido é que é o chefe dos bandidos Se ela soubesse Que na verdade Uma influência é o marido Se ela soubesse Se ela soubesse Que o marido é que é o chefe dos bandidos Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra má vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra má vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Cunha como é que é? Será que tá tudo bem? Encontrei o Bad Nause Gostaria de falar com ele Eu sinto que a cunha não gosta Quando eu vou para a casa dela Ela diz que eu tô a desencaminhar O marido dela Ela pensa que eu sou o bandido Que eu tô a desencaminhar o marido Só que ela não sabe que nosso amigo É que é o nosso chefe dos bandidos A cunha pensa que nós Somos uma influência pro damo Tipo pita chegam perto dele Ele nega e nós lhe agitamos Mas cunha esquece Teu marido é que é o nosso chefe Mas nunca vamos te contar Ele é nosso brada Será que percebe? Se ela soubesse Que na verdade Ma influência é o marido Se ela soubesse Que o marido é que é o chefe dos bandidos Se ela soubesse Que na verdade Ma influência é o marido Se ela soubesse Que o marido é que é o chefe dos bandidos Na verdade Ela é quem nos diga É quem nos leva pra mal vidas Ela é que nos espaabras Que nos apresenta bandidas Na verdade Ela é ele quem nos diga É quem nos leva pra mal vidas Ela é quem nos leva pros' bidas Que nos apresenta bandidas Assim, essas são fotos de uma pessoa comprometida Faz-me dizer que teu amigo também tem esposa Não faz sentido Quando eu digo que eu não gosto desse teu amigo São essas coisas Tem qual o problema essas fotos? Bro, minha dama já não te confia Ela diz que você me influencia De maneira negativa, acredita Então temos que fazer um jogo de maestria Você liga, diz que é urgente Mente que a tua filha está doente Eu saio a correr tipo um gajo demente A gente vai numa vida como sempre Entendeste? Já entendi, mas eu tenho uma outra D Podemos fazer assim? Eu vou te ligar, coloca no altavoz Tens que dizer que é chamada do job Eu vou fingir que sou o teu boss Mudo o meu nome no teu telemóvel Saio a correr tipo um gajo demente A gente vai numa vida como sempre Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra uma vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra uma vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra uma vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Na verdade ela é quem nos liga É quem nos leva pra uma vida Ela é quem nos leva pras pitas Que nos apresenta bandidas Assim já vieram se levar Pra voltar no dia seguinte Não, amor, não Eu não gosto desse teu amigo Relaxa, amor Vamos voltar daqui a pouco NOS Obrigado.